Fala pessoal, beleza? Fala aqui na área, pediram para mostrar meu rosto, estou mostrando um pouquinho aqui, vamos ver se aparece. A gente vai fazer a linha 012 com o torino do Kleber, que ele pediu para a gente, que ele está fazendo ainda. Ah, e assim que ele ficar pronto a gente vai postar aqui no canal o link no mapa Floripa Fictício na linha 012, beleza? Então vamos lá, daqui a pouco a gente já sai. Deixa eu só ligar ele aqui. Ligamos o carro aqui, vamos ver qual a plataforma que a gente sai. 012, São Miguel, acho que é aqui mesmo. Vamos ver, né? Ah, esse aqui vai ser vermelho aqui de Porto Alegre, né? O pessoal me pediu para fazer um especial de Porto Alegre, e eu estou fazendo aqui. Espero que vocês gostem. Vamos embora, gente, porque está quase na hora de sair, né? Gente, não estou prometendo, mas vai ter live toda quarta ou quinta-feira, tá bom? Não estou prometendo, assim. Vou botar aqui para... Ah, e tem uma mulher aqui. Deixa eu só ver para onde a gente vem aqui. A gente já sai aqui, né? Ah, a gente volta aqui de novo? É, volta. Ah, a gente volta aqui, né? A gente volta aqui, só a gente vai. Ah, a gente volta aqui, eu acho que é a Nivan não, galera. Eu estou contornando o terminal aqui. Agora eu não sei para onde a gente vai, eu tenho que consultar aqui. Ai, para Deus. Deixa eu só mexer aqui na webcam, para vocês verem o vídeo. E um pouquinho melhor o volante, né? Para ficar aqui na frente. Bora. E, gente, não esquece de comentar, deixar seu like e compartilhar o vídeo para mais pessoas verem e se inscreverem no canal. Porque assim que a gente chegar a 100 mil, vai ter um sorteio aí de uma miniatura massa para vocês, beleza? Então, já é a caminhada para os 88 mil, né? E só crescendo agora. Não esquece também de passar no canal, se você gosta de Proton, se você gosta de Euro Truck, é no canal do Matrix, beleza? Só passar lá, que o cara manda muito bem na edição e tal. Bora lá, então. E aí, gente, o povo já está reclamando, meu Deus do céu. O povo que reclama. Acho que aqui é a câmera interna. Vou mexer aqui. Está difícil de ver, está fácil. Vamos ver quem está desembarcado. Vai para lá. E aí, gente, o povo quer abaixar. Olha o tabro. Aqui, gente, zero, zero, tô assim. Vou ver o passado, tem quebra-mola aqui. E aí, gente, o povo já está aqui. E aí, gente, o povo já está aqui. Tem gente sentado em cima do painel, Amazonas, assim. E aí, gente, o povo já está aí. É um pouquinho mais estúdio Como vocês verem melhor antes Ele é uma versão alongada né? Achei que o mapa está rodando bem Está rodando bem Ah, é possível! Opa, não, pegou ele aqui Comentei se vocês gostaram da posição da webcam assim Vai, não vai? Não vai Ai, a gente querendo descer Não vi, desculpa Deixa eu baixar aqui um pouquinho pra eu descer Ah, tá Bora comendo, meu povo Vou chegar aqui um pouquinho pra mais perto Pra vocês poderem enxergar um pouquinho melhor Eu acho que tá muito longe Alô Aqui no caso... Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai Esse vídeo é capaz do nada, gente Porque o jogo travou, tá? Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai 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 Vai Vai, vai 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 Quase que eu bato, né? Drift King aqui Dá um parrezinho aqui né Pra ajudar o pessoal Espero que você já goste da gente Da web que vem aqui Vai Graças a Deus Aqui o Tec também Mas olha Ah obrigado Obrigado Porra Aqui é o que sem expresso Levantou muito em cima Levantou muito em cima da hora Puta que gente merda Oh meu Deus O David Schler O David Schler Ligar a seta né Cuidado Soeira Quarta Fazendo só em cima Dois 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 Whooo Dois Dois Para Coorden Dois Dois O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, é muito bom. É muito bom. Bora lá Dá para correr bastante? Estou se dizendo que não vai mais Não vai mais É tudo certo? É tudo certo! Vamos lá para passar o outro passagem Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é tão legal aqui, o que é isso mesmo? Na sua folga, o que é que é um supermeiado? E aí Esse é logo inferno São já alguns comentários de vocês aqui. E quem vai te ver, dá-me as botões e vai em um bagazinho aqui na aba logo. Ai meu Deus, a gente não usa o celular de lixo, tá, é feio Tem que ir devagar aqui porque trava Aqui ninguém embarca mesmo Nossa, retorna Aqui ninguém embarca, entonezou Vizinho, 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 vizinho Andando sempre no ponteiro verde Ó, tá, tá verde, tá, tá verde, verde, agora vermelho Aqui já agora a gente vai direto, né? Vai entender esse caminhão, vai entender esse caminhão E fora lá Vamos ver aqui uma protetória Já no 12 vai direto Eu acho que aqui não trai, mas ele vai para o que eu estou aqui E aí A linha grande que a gente desiste do lado Também que tem ninguém entrando e ninguém quer descer Aqui a gente vai direto Dá pra dar pra baixo aqui do lado Opa, ultrapassada... Ah, meu Deus! Tem um baita morro pra gente subir 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 Acho que eu tô de moto Deixa eu ver aqui de novo 012 012 sobe o morro Ok, então vamos Pegar aqui um ângulo legal De subida Tem um baita morro pra gente subir Tem um baita morro pra gente subir Tem que entender não, né? Tem que estar passando O que vai descer agora? O que deu? Tem um cara lá atrás O que é que tem o botão hoje? Leira, leira TV TV E aí E aí Eu vou estar com no tempo Eu vou jogar no tempo Eu vou te ir devolher Vamos ver Tu não é Eu vou pegar O que é isso aí? Ainda a finalidade para não há de ver. Ai, outra passa aí. Agora mais apais. É isso ai gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo É isso ai gente